Se você quer aprender um pouco mais sobre o cultivo do maracujá, fique neste vídeo que nós vamos te ensinar. Hoje nós estamos aqui na cidade de Conselheiro Pena. Estou aqui como um produtor, referência no município, para falar um pouquinho mais sobre essa cultura maravilhosa e entender um pouco mais sobre os desafios do dia a dia e o que levou ele a vir plantar o maracujá. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuário. Conselheiro Pena Pessoal, então nós estamos aqui hoje com o jovelino, mais conhecido aqui como Jota, e nós vamos escutar um pouquinho mais sobre a história dele. Fala para a gente, Jota, se quiser fazer sua apresentação, falar um pouquinho mais sobre você e o tempo que você tem na atividade e o porquê que você decidiu plantar maracujá, para a gente poder entender um pouquinho mais. Tudo jóia. Primeiramente, é um prazer receber você aqui no nosso plantio. Meu nome é Jovelino, sou de Conselheiro Pena, sou produtor de maracujá. Comecei nesse ramo, no ano de 2019, com outra cultura. Em 2020 para 2021, eu migrei para o maracujá. Eu era construtor civil, trabalhava na área da construção civil, e até muitas pessoas nunca imaginavam que eu sairia do meu ramo para poder trabalhar na roça como produtor rural. E hoje eu consegui provar para muita gente, sendo referência na minha cidade, trabalhando na roça, trabalhando com a cultura bem delicada, procurando conhecimento a cada dia, buscando uma aprendizada e tentando fazer o melhor possível. Jota, e você, como construtor civil, decidiu vir para o maracujá por quê? O que te atraiu no mundo da agricultura? O que te atraiu para você sair da sua profissão atual e vir para virar agricultor, um agricultor referência hoje? É engraçado. Eu sempre tive um sonho, Gustavo, de ter uma casa e ter um espaço para poder plantar algumas. Um mini pomar, sempre a minha família, todo mundo tem origem rural, e eu sempre tive esse gosto. Mas até então eu não tinha oportunidade. Através da minha família, do meu pai, eu comprei uma chacra para poder colocar ele, trabalhar dentro do que é dele, e com isso eu comecei a plantar outras particularidades pessoais, que talvez algum dia eu vou passar para o público, que eu decidi iniciar com os plantios e cuidar com carinho tão grande, ter um amor tão grande pelas plantas e fazer o que você gosta é top demais, independente do que você está trabalhando, qual seja o seu ramo. Se você trabalhar com algo que você gosta, você vai dedicar, você vai procurar fazer o melhor e vai sentir bem com o que você está fazendo. É muito gratificante. Eu sempre falo que o trabalho na roça é um trabalho muito pesado. A gente está aqui hoje, é um sol quente, o trabalho é difícil, não é fácil você mexer aqui, preparar essa estrutura aqui com arame, com toco, irrigação, não é fácil, mas é um trabalho extremamente gratificante. Isso, aproveitando o seu comentário, é o seguinte, às vezes em família lá em casa, às vezes a gente está sentado no domingo, às vezes há um comentário, você fala, poxa, amanhã é segunda-feira, aqui é dia que o pessoal está desanimado para vir para o serviço, sempre eu comento com eles, galera, aqui no dia que vocês trabalham, algo que vocês gostam, chega no domingo à tarde, eu sei que amanhã é segunda-feira, que parece que eu estou doido que amanhã é esse dia logo para eu poder estar na roça, se você trabalhar com as coisas que você gosta, é algo que quem não entende, é difícil compreender, mas você vai trabalhar com o serviço, cara, mas você vai trabalhar na roça com o serviço pesado, você está satisfeito de chegar na segunda-feira e estar no serviço, não tem explicação, é só quem gosta mesmo para poder entender. É verdade. Jô, até hoje também a gente está plantando um maracujázinho lá, e queria te falar que grande parte do que me motivou a plantar um maracujá lá foi ter vindo aqui antes de conhecer, ver o seu cultivo, e que você realmente foi um cara que incentiva, inspira a gente a estar produzindo. Espero que você continue, né, inspirando as pessoas a produzir maracujá ou alguma outra cultura que elas quiserem produzir, porque a agricultura hoje é o que vai mover o Brasil, é o que traz riqueza para o lugar, é o que traz prosperidade, né, que o pessoal consegue, assim, desenvolver, né. A pecuária, ela é excelente, mas a gente tem também que ter o olho para a agricultura, né, valorizar o trabalho do homem do campo aqui na agricultura. Ô, Gustavo, o que move uma cidade hoje se chama agricultura. Tipo assim, uma cidade, uma administração que ela é voltada para a agricultura, você pode ver que o desenvolvimento nela é totalmente diferente. Vê uma cidade que, né, que o pessoal envolvido na área da agricultura, assim, não tem, e nós estamos hoje, né, nós estamos do leste de Minas Gerais, conselheiro Pena, né, você é de Mantena, nós temos uma cultura, assim, um pouco pobre, em qual sentido que eu quero dizer? O pessoal não acredita muito na fruticultura, né, mas na pecuária, né, é costume, a gente não pode criticar a grosso modo, mas, e também, nosso povo, quando ele aprende alguma coisa, ele não gosta de passar para frente. Ele quer guardar sete chaves e aquele que é ficar só para ele, tipo assim, o comércio é muito grande, é muito amplo, assim, todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, todo mundo correr atrás, hoje está faltando mercadoria, é, é, geral, por exemplo, hoje mesmo, na banca do supermercado, nós estamos, né, no final do mês de setembro, que na minha cidade, Maracujá, hoje está batendo 16 reais na banca. E quem tem Maracujá? Ninguém. Então, eu compartilho muito dessa visão sua, assim, e um dos princípios aí da prosperidade, é que quanto mais você dá, mais você recebe de volta, né, então a gente tem que estar, é, passando conhecimento, é, ajudando as pessoas a crescer, porque automaticamente, quando um amigo seu cresce, quando alguém ao seu redor cresce, você cresce junto com ele, né, ou até mesmo mais, né, então, com certeza, as pessoas vão se ajudando, e todo mundo vai crescendo, e isso, é, dignifica a gente, e promove muito, o lugar que a gente está também. Sim, eu tive experiência bacana com isso, assim, incentivei, amigo meu, eu produzi, vi que deu certo, eu corri lá, levei umas mudas para ele, nossa, cara, planta, quem sabe você vai gostar, e o cara gostou, e depois disso, eu tive problemas aqui na roça, que eu não consegui produzir, tive problema com a fusariose, e ele, na região que ele plantou ainda, ele conseguiu produzir um pouco, então, na época, eu mais precisei de fruta, ele me ajudou, ele teve fruta para me vender, assim, sem eu precisar de comprar fora, comprei um maracujá de qualidade, com uma pessoa que, que eu mesmo, sente ver, então, é, é muito bacana. É isso aí. Ô Jota, e hoje, assim, o que que você fala, em respeito à cultura do maracujá, o que que o maracujá, ele te proporcionou, ou qual que é a sua visão hoje, da cultura do maracujá? Ó, a minha visão a respeito do maracujá, ela, ela, ela é uma fruta tropical, né, e tá no gosto do povão, assim, se for olhar no Brasil hoje, a laranja, eu creio que ela tá em primeiro lugar, o soco de laranja, e em segundo, vem o maracujá. Então, isso aí é indiscutível. Assim, pra atender, assim, a demanda, de indústria, então, assim, é um investimento, assim, que não tem, não tem erro, o maracujá, ele é bem aceito, né, você pode ver que toda cidade, se você plantar o maracujá, você vai, não vai ter dificuldade, né, pra poder sair, que é uma fruta que tá, assim, ela tem uma saída muito boa. A saída é boa, né, o mercado é praticamente garantido. Isso. E hoje, a sua produção de maracujá aqui é com qual finalidade? É pra você vender pra indústria? Você vende pro consumidor final? Pra supermercado? Qual que é a finalidade do seu cultivo aqui? A vinda, ela vai pra onde? O meu objetivo principal é produzir, assim, pra mim mesmo, na questão que eu sou um pequeno, assim, eu tenho um trabalho de polpos aqui, eu sou, né, eu tenho uma pequena indústria, né, aí a gente envasa e faz as polpos de maracujá. Ó, bacana. E aí, quando eu tenho uma alta produção, é lógico que eu vendo pra alguns amigos também, que tem indústria, e posso, e às vezes separo o maracujá, assim, maior, que é o mais bonito, e posso ir vendo pro supermercado também, que a gente tem uns parceiros aqui na cidade, né, assim, abençoadores, pessoas que ajudam a gente muito, então sempre quando a gente tem uma fruta bacana, que pode ajudar eles também, a gente, né, a gente tem visto assim como... Tá trabalhando em união. Maracujá é uma fruta muito versátil, né, o Jota, você pode, igual você tá falando, você pode vender pro mercado, vender a polpa, armazenar a polpa, pra vender numa época de escassez, igual nós estamos passando agora, que não tem o fruto no mercado, e você pode também fazer a venda direta, pro consumidor final, né? Isso. Fazendo o manejo adequado, né, por exemplo, se a pessoa quiser ter um plantio, quiser tirar, guardar a polpa com semente, mantendo a temperatura adequada, ela pode ter, até um ano, assim, pode manter guardado, né, se tudo tem as temperaturas certinhas, seguindo essas instruções aí direitinho, você vai ter um prazo muito bom pra você comercializar seu produto. É muito interessante, né, é uma fruta muito versátil, tem indústria também, aproveita a casca, aproveita a semente, né, pra outras finalidades. E quem tem, por exemplo, quem planta o maracujá, que às vezes vai cortar a casca mesmo aqui, eu aproveito, eu faço doação pra um vizinho, né, que ele tem gado, e aproveita tudo, né, o maracujá se aproveita tudo, quem tem porco, quem tem boi, pode aproveitar a casca e a semente, não joga nada fora. Que bacana. Ô Jota, então, assim, eu gostaria que você falasse brevemente sobre as dificuldades que você tem, e dar uma dica aí, pra quem quer começar a produzir maracujá. O que teria que observar? Pra quem quer começar no ramo, o que teria que observar? Qual que seria a sua dica? Ó, no meu ponto de vista, assim, pra quem quer começar no ramo, o fator principal é conhecer a cultura. Procurar, né, conhecer, não é ver, assim, às vezes você vai pesquisar, você vê vídeos de todos os jeitos, mas você procurar, né, estudar principalmente água, né, a gente vê muitas pessoas fazendo uns vídeos bacanas, né, que transmite muito conhecimento pro público, procurar aprender sobre a cultura, porque se você for investir numa cultura que você não tem conhecimento, o prejuízo é certo, né, você tem que conhecer, e é uma planta, é, que tem vários detalhes, assim, são, assim, não é muito fácil trabalhar com maracujá, assim, é fácil e não é ao mesmo tempo. Tem as suas peculiaridades, isso, isso, é uma planta que, assim, tem um retorno muito rápido, né, é muito bacana, mas se você não buscar conhecimento, é, a pessoa fica pra trás, pode se complicar, pode se complicar, com certeza. Perfeito, Jota. Então, pessoal, esse aí foi um vídeo que nós fizemos aqui com o Jota, tá, nós vamos fazer uma série de vídeos, nós estamos fazendo uma série de vídeos aí, sobre o maracujazeiro, tá, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, curtir o vídeo, e deixa nos comentários aí, o que você gostaria que nós mostrássemos pra vocês aí, sobre a cultura do maracujá, ou alguma outra cultura que você tenha interesse. Um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho